Pelo menos o quadro de Rende acertei. É...Victórias, Monsignone e... Puxa. Pela hora, vai ser. Dando a mulher. Pronto. Que venho a vida poderoso no entrosou. Que venho a vida e deixadir para aasteri. Que venho a vida de um processo de dating em... Que venho a vida. Que venho me conformamente desejo. Que venho ao 209 ano. Que venho a vida. Fica! É, tem que fazer alguma coisa, não vou lembrar de vocês que estão comprando em volta aí. Fica! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL